Durante todo o dia, centenas de fiéis compareceram à missa de quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. A celebração dá início aos 40 dias que os fiéis se resguardam para o momento de reflexão. É um novo tempo litúrgico na vida da igreja, 40 dias de intensa vida em comunidade, escuta da palavra de Deus, oração, jejum, na prática da caridade, para nos prepararmos para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Na quarta-feira de cinzas é oficialmente lançado o tema da campanha da fraternidade, assunto que é abordado pelos padres no decorrer da quaresma. Em 2021, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esta é a quinta campanha da fraternidade ecumênica. Fraternidade e diálogo, compromisso cristão. É o tema que a campanha nos propõe. O enfoque principal é o diálogo. Diante de uma sociedade, uma realidade de mundo, uma sociedade brasileira negacionista, dividida, conflituosa. Então o que a igreja está propondo, não só a igreja católica, mas também as igrejas do CONIC, é que detenhamos um pouco mais de paciência, escuta, favorecendo o diálogo. E quando eu me proponho ao diálogo com as pessoas, não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo o que ela acredita, defender tudo o que ela defende. É até mesmo favorecer o diálogo para evitar o conflito, evitar a violência, evitar a discriminação e o preconceito. Na celebração, acontece a imposição das cinzas, símbolo para os fiéis. Esse ano, com todos os cuidados, com a Covid-19. É por isso quarta-feira de cinzas, onde impõe-se a cinza sobre a cabeça dos fiéis. Esse ano, obedecendo todos os protocolos da Covid-19, evitando o toque na fronte, nas pessoas, com tudo o que é necessário fazer. Que lembra-nos a fragilidade, que somos pó, ao pó haveremos de voltar, e também convertendo-nos, justamente a partir da escuta da nossa fé viva no Evangelho. O padre Francisco Carlos, parco da Basílica Nossa Senhora da Saúde, destaca o que cada fiel precisa ter em mente nesse período quaresmal. Nesse tempo quaresmal, é fundamental que ele se propõe a conversão, a mudança de vida. O tempo da quaresma é um tempo de volta para Deus. Daí essa necessidade também da fraternidade que a campanha todos os anos propõe. É tempo de conversão, é tempo de oração, é tempo de escuta da palavra de Deus, e vivermos, repito, a nossa condição de cristãos como irmãos e irmãs de todos. Compromisso de amor é o destaque da campanha da fraternidade. Mas o que cada fiel está fazendo para o bem-estar do próximo? Esse momento é muito complicado, não tem como. Eu participo de grupo de oração, então a gente ajuda as famílias na oração, fazendo oração mesmo. Respeito, em primeiro lugar, amor. E de vez em quando eu ajudo na medida que eu posso, com cesta básica. Esse é o seu compromisso de amor? Sim, ajudar o próximo. A gente ajuda na medida que precisa, né, moça? Porque a gente também está passando dificuldade, né? Eu sou aposentada, a gente não ganha muito, mas que a gente pode ajudar, ajuda. Amar o próximo, né? Como a todo mundo, né? Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes, para o plantão. Ele nos concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Márcio Pinto, Letícia Fagundes, para sempre. 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 Márcio Pinto, Letícia Fagundes, para sempre.